O processo de comunicação ocorre quando o emissor emite uma mensagem ao receptor, através de uma chamada, por exemplo, pelo telefone. O receptor interpretará a mensagem, que pode ter chegado até ele com algum tipo de barriga, algum tipo de ruído, e a partir daí dará o feedback, ou resposta, ou retorno, completando o processo de comunicação. Elementos importantes da comunicação. Emissor é aquele que transmite a mensagem. Receptor é quem recebe a mensagem. Mensagem é o conteúdo contido na comunicação. Canal é o meio pelo qual a mensagem é enviada do emissor para o receptor. Codificar é transformar num código conhecido a intenção da comunicação. Decodificar é decifrar a mensagem. Feedback. Corresponde à informação que o emissor consegue obter e pela qual sabe se a sua mensagem foi captada pelo receptor. Linguagem verbal. Depende do repertório de cada um e é o que lhe permite decifrar e interpretar as palavras. Linguagem não verbal. Os movimentos faciais, corporais, gestos ou os olhares e a entonação da voz. Veja agora quais são os elementos não verbais da comunicação. Afinal, o corpo fala. Primeiro lugar, a expressão facial. Segundo, movimento dos olhos desempenha um papel muito importante na comunicação. Terceiro, movimentos da cabeça tendem a reforçar e sincronizar a emissão de mensagens. Quarto, postura e movimento do corpo. Os movimentos corporais podem fornecer pistas de estados emocionais. Quinto, comportamentos não verbais da voz. A intuação, qualidade, velocidade e ritmo da voz. Revela-se importante no processo de comunicação. Uma voz calma geralmente transmite mensagens mais claras do que uma voz agitada, ansiosa. Sexto, a aparência. A aparência de uma pessoa reflete normalmente o tipo de imagem que ela gostaria de passar. Através do vestuário, penteado, maquiagem, apetrechos pessoais, postura, gestos, modo de falar e assim por diante, as pessoas criam uma projeção de como são e de como gostariam de ser tratados. Isso faz parte do tão famoso marketing pessoal do profissional. O maior cuidado deve estar em não produzir ruídos ao realizar a comunicação. E ainda tem mais. Vamos falar sobre as barreiras na comunicação. Já, já! E ainda tem mais. Obrigado.